O AB Noir tem o prazer de receber hoje para uma conversa informal, para um bate-papo, para contar para você as novidades, o presidente da Comissão de Direito e Relações Internacionais. Santos é uma cidade portuária, Santos é uma cidade que tem muitas colônias, ou seja, essa comissão tem muito trabalho. Qual é a missão dela? A missão é integrar a OAB com outras cidades do mundo inteiro, na questão internacional, direito internacional, buscar trazer a comunidade dos imigrantes para nós, a questão dos refugiados, questões ligadas a projetos internacionais para serem englobados dentro da nossa cidade e para os advogados também. Agora, no ano passado teve muita atividade, teve atividade com o mundo árabe, teve atividade com o mundo português, Portugal aqui na OAB de Santos. Como é que foi isso aí? Então, nós fizemos as expos, Expo Portugal Brasil, trouxemos o cônsul de Portugal, a comunidade portuguesa, falou da cidadania portuguesa, como faz o advogado daqui poder advogar, a oportunidade para advogar em Portugal. Nós fizemos também a germinação entre o Brasil, entre a OAB Santos e a OAB de Portugal de Guimarães. Agora, tem muito advogado daqui trabalhando em Portugal? Tem bastante, tem bastante. Já começou um crescimento cada vez maior e a tendência, por causa que Portugal é a porta aberta para a comunidade europeia. Agora, português aqui só técnico de futebol mesmo? Não, está vindo alguns também, tem alguns escritórios que também estão trabalhando aqui por causa da comunidade europeia. E teve o mundo árabe também, não é? Sim, nós tivemos o mundo árabe, trouxemos o embaixador dos Emirados Árabes Unidos, o embaixador Osmar Schofir, que foi diplomata de carreira do Brasil, também representa a Câmara Árabe, foi muito interessante também. E aí a cultura legal, a cultura da legislação é muito diferente, né? É bem diferente, né? Entre a questão da religiosa também. Até o abate do frango, do boi, é diferente, né? É uma tradição, né? Para ter essa... Agora, no ano passado, Portugal e o mundo árabe. E para 2020, qual é a previsão? Para 2020, a previsão é maior. Nós vamos fazer o Benelux, a ideia é fazer o Benelux, Bélgica, Luxemburgo e Holanda, trazer uma juíza que foi do Tribunal de Haia, por exemplo, da questão comercial, Itália, Israel, Espanha e Portugal novamente, os BRICS, Japão, Escandinava, estão com a ideia de fazer um projeto. Tudo isso para 2020, você já está fazendo para a década toda? Para 2020, Estados Unidos e Inglaterra também. Para 2020, um projeto bem grande, sempre trazendo o consulado, a Câmara de Comércio e a Direito Comparado e a parte cultural também. Abranger tudo em cada evento específico. O primeiro da pauta, qual é? É Benelux. Benelux, Bélgica, Luxemburgo e Holanda. A ideia é trazer a única juíza que foi do Tribunal de Haia, para fazer a expressão, os consul da Holanda, de Luxemburgo e da Bélgica, que seria o painel consular. Depois falaria um pouquinho da atividade comercial Brasil e Bélgica, de Luxemburgo, da Holanda, a parte comercial e a parte jurídica entre Brasil e a... Mais alguma que você esqueceu? Tem mais alguma novidade para a telespectadora, para o telespectador do AB na A? Sim, o Smart Cities, que são eventos que nós já realizamos quatro Smart Cities em 2019, a tendência, estamos com a ideia de fazer mais quatro esse ano, que vai, é a tecnologia do que está, quando nós fizemos o primeiro com a Áustria, com Viena, como que funciona a cidade de Viena, em termos de Smart Cities e tentar trazer, não só trazer para o Brasil as novidades, que dizem a questão de fotovolta cartaica, a questão de mobilidade urbana, então a ideia, projetos aqui para a nossa Baixada, como foi feito ano passado, a questão do... para evitar enchente, né, é um projeto que tem esse tipo na Holanda, então são projetos que deram certo no mundo, que nós tentamos trazer para a população, para os advogados, e vem advogado, explica como que daria para ser feito, em termos legais também. Esse ano nós estamos com o dia 12, planejando agora 12 de março, LGPD, que é a nova lei de proteção aos dados, esse evento, o Smart Cities não é só nosso, a comissão, são quatro comissões integradas, Segurança Pública, Direito Aduaneiro e Ciência e Tecnologia, então é importante essa junção de... e o destaque para 2020 é o Stop Droga, que é um evento ligado ao combate ao uso de droga, já entrei em contato na Tailândia com o maior centro de recuperação de droga do mundo, que fica na Tailândia, para fazer em videoconferência essa palestra, com a SWAT norte-americana, já é um projeto de um coronel que esteve na Colômbia, implantação ligada a Bogotá e Medellín, a recuperação, então é ideia, vai vir médico, então é um projeto também, não é só da nossa comissão, Ciência e Tecnologia e Segurança Pública também estão juntos nesse evento, e a ideia é fazer a transmissão da OB para outros locais também, para atingir a maior parte da população, pessoa da educação, pessoa que tem problema com filho, que tem problema de droga, etc. Bom, parabéns pela programação do ano passado, pela belíssima programação para este ano, e boa sorte aí na continuidade do exercício da presidência da comissão. Eu agradeço, Paulo, muito obrigado. Obrigado.